que alegria estamos iniciando mais uma semana hoje segunda-feira da vigésima sexta semana do tempo comum e hoje um dia muito especial que nós celebramos nossa senhora do rosário pedindo a intercessão desta mãe querida ela que a mãe do rosário que ela nos ajude a sermos fiéis todos os dias na recitação do santo rosário você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva você que está assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo é uma alegria tê-lo junto conosco todos os dias meditando o evangelho e hoje nós vamos meditar o evangelho de são lucas capítulo 1 versículos de 26 a 38 o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de jesus cristo escrito por são lucas glória a vós senhor naquele tempo o anjo gabriel foi enviado por deus a uma cidade da judéia chamada nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado josé ele era descendente de davi o nome da virgem era maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegra de cheia de graça o senhor está contigo maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse não tenhas medo maria porque encontrastes graças diante de deus eis que conceberás e darás a luz a um filho a quem porás o nome de jesus ele será grande será chamado filho do altíssimo e o senhor teu deus terá o trono de seu pai davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de jacó e o seu reino não terá fim maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o espírito virá sobre ti e o poder do altíssimo te cobrirá com sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo filho de deus também isabel tua parenta conceber um filho na velhice esse já é o sexto mês daquela que era considerado estéreo porque para deus nada é impossível maria então disse eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra e o anjo retirou-se palavra da salvação glória a vós senhor o evangelho de hoje ele nos convida a contemplar o anúncio do anjo gabriel a virgem maria e é um dos momentos assim mais grandiosos da história da salvação alegra te cheia de graça o senhor está contigo então essas palavras elas são dirigidas a maria que era uma jovem simples mas que deus escolheu para uma missão que transformaria o mundo ser a mãe do salvador então nós vemos aqui o plano de deus que chamamos humildes e os pequenos para para participar da sua obra então deus ele também nos chama pelo nome ele nos convida a participar do seu plano esse plano de amor né em nossas vidas assim como ele fez com maria santíssima nossa mãe então quando maria ela pergunta ao anjo como isso vai acontecer ela revela a sua confiança e desejo de entender não é que ela duvidou ela queria entender muitas vezes também questionamos como realizamos o que deus nos pede então a resposta do anjo é uma resposta cheia de paz o espírito santo virá sobre ti então aqui está o segredo não somos nós que fazemos tudo é deus por meio do espírito santo que age em nós então como maria nós somos chamados a confiar e a nos entregar sabendo que deus ele está conosco em cada passo então com seu simples e profundo sim eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra maria ela abre o caminho para a salvação então esse sim ele é um convite para nós deus nos chama a responder com generosidade seja para perdoar para amar mais ou servir então quando dizemos sim a deus nós permitimos que ele realize maravilhas em nossa vida e na vida dos outros então hoje na memória de nossa hora do rosário nós lembramos que maria é nossa mãe e que nos conduz a jesus por meio da oração do rosário então rezar o rosário é meditar nos mistérios de cristo e pedir que maria nos ajude a viver com fé assim como ela viveu então o rosário é a nossa arma espiritual que nos fortalece para enfrentar os desafios com muita confiança e com muito amor inspirados pelo sim de maria da nossa mãe querida nós possamos acolher o plano de deus com fé e com humildade confiando que deus realiza grandes coisas em quem se entrega com coração aberto então que o rosário seja a nossa oração diária nos aproximando de jesus e fortalecendo a nossa fé sempre na intercessão da santíssima virgem maria não esqueça de dar o seu joinha de se inscrever no nosso canal e compartilhar você é evangelizador comigo cada vez que você compartilha você está fazendo com que a palavra de deus chegue a mais corações e toque mais vidas eu deixo para você a minha bênção em nome do pai do filho e do espírito santo amém a minha bênção em nome do pai 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 do